Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos retornando na série de vídeos da V1 sobre diversos produtos da nossa linha também. A gente sempre fala de eventos ou... A gente ainda não entrou em assuntos contemporâneos, né? A gente deixa o Farinazo, o Canal Arte da Guerra, mas a gente sempre tem contribuído com o material e retornando a um pouco os vídeos, que a gente tá um pouquinho parado, né? É verdade, é verdade. Eu separei um vídeo especial pra vocês, que é uma parte que eu gosto muito, que é a mais antiga, a old school, a velha escola de equipamentos, né? Isso se trata de uma coisa que ficou em extinção, pelo menos no exército americano, em exércitos europeus e sul-americanos, ou na Ásia ainda é presente, é o bom e velho coturno preto, tá? Eu vou começar esse vídeo falando da primeira escala do DMS, que é o que permanece até hoje, são as botas com solas diretamente moldadas, né? Direct Molded Soul. Esse aqui foi o primeiro modelo de uso bem extenso do exército americano. Ele começou na década de 60, exatamente no ano de 64, só que ele foi começar a ser emitido em 67, ainda durante a Guerra do Vietnã, não com o foco de ir pra guerra, mas assim no treinamento, né? Antigamente eles usavam os coturnos Corcoran, ou desse mesmo padrão, All Leather, com a sola costurada. Infelizmente eu não tenho esses modelos, eu já tive na loja com o Vini aqui, mas eu tô tratando do, como eu já peguei essa era das somas moldadas, meu foco é esse nesse vídeo, tá? Esse aqui ele é bem visto no filme Full Metal Jacket, em uso pelos marines na ofensiva do Tete em Saigon. É bem interessante, você vai ver bastante. Era um controle que ficava restrito nas áreas de selva, por causa do encharco, o coro ele tem que deteriorar bastante, tá? Essa tecnologia na época, tipo, o americano foi pioneiro, até hoje na área de botas, eu acho muito interessante isso, porque se você pegar um coturno padrão europeu, posso até contar com sua opinião, aqui na loja, por experiência, as pessoas sempre procuram os americanos, tá? Seja pela sua durabilidade, conforto, até a forma que eles têm, inclusive começa na Segunda Guerra Mundial, eles terem formas de tamanho, que é presente até hoje, tá, Kis? Em se tratando das botas contemporâneas pra trás, em termos de qualidade, é realmente incomparável. O material europeu, outras origens, não bate de longe a qualidade e durabilidade do material americano. Se você for falar dos europeus modernos, é uma outra história. Sim, exato. Já tem produtos de ótima qualidade. Exato, exceto os suecos, que usam aquela bota, acho que até hoje, aquela marrom. Parece que ela tem os dois pés iguais. A angulação de direito e esquerdo, da curvatura do pé, é muito... Tanto faz você botar um lado do ladrão. Mas vamos voltar um pouco aqui aos anos 60, nos Estados Unidos, com o envolvimento deles no Sudeste Asiático, principalmente no Vietnã. A gente vai estar falando dos Jungle Boots, tá? Esse é um dos meus coturnos favoritos pra quem me conhece, tá? Eu acho ele um dos mais estéticos, embora esse seja o terceiro padrão de uma família, tá? O primeiro e o segundo, eles são muito raros de ver. São bem caros. Eles estão na faixa de 200 a 400 dólares, conforme condição e tamanho, tá? Por que isso acontece? Porque os primeiros padrões, eles duravam bem pouco. E eu vou te explicar por quê. O primeiro padrão, como eu não tenho ele aqui, eu vou ilustrar nesse do terceiro. Ele não tinha o reforço no calcanhar e ele era feito essa costura, antes de ser nylon. Incrivelmente já é nylon, com um coturno de 1960 e... Oi? Esse aí é de 8. Ele já tardiu, tá? Pra época, porque já existia outro modelo em 68. Até 67 eu tenho um na minha coleção. Pra quem não sabe, eu coleciono o Vietnã. E ele tinha essa parte do cabedal em couro e a costura superior e a traseira, que já aparecia no primeiro modelo, que é uma costura de base, era de couro. Então, os primeiros modelos, eles chegavam a deteriorar em 4, 5 semanas. Então, eu imagino que nenhum governo quer ficar bancando uma tour de um ano. Pelo menos 11 coturnos pra um cara. É meio difícil, né? Uma das particularidades do Jungle, eu retirei aqui a palmilha dele. É uma palmilha que ela tem capacidade de secar a bota internamente. Ela suga a umidade incrivelmente muito bem. Como eu sei disso, eu tenho até hoje esse coturno. Um Jungle, ele é de 67. E um dia eu vim pra loja e eu encharquei os dois pés. Só que um tinha a palmilha e o outro não. Eu deixei secando na lavanderia e eu tive a excelente surpresa de um tá seco e o outro não. Ele funciona tipo um sistema de drenagem, né? De drenagem, exatamente. É, uma das particularidades dos Jungle Boots é esse dreno, tá, gente? Não é presente no All Ladder, tá? A gente vai ver outro All Ladder de uma geração futura do americano. Não tem também os drenos laterais. É presente nos coturnos nacionais, tá? O Exército Brasileiro deriva bastante de conflitos dos anos 60, tratando de hoje, tá? Eu adoro particularmente. Seguindo a família, o quarto padrão, ele vai aparecer em 1967 e ele vai derivar muitas coisas no futuro do Exército Americano e de outros países que se baseiam, tá? Esse aqui é o Jungle Boots, é o quarto padrão. Ele tem a sola Panamá. Uma das mais estéticas e mais adoradas pelo pessoal. Ela é bastante presente no fim da Guerra do Vietnã, só que ela vem com tudo na Guerra do Golfo, tá? Você pode ver tropas usando o Chocolate Chip, que o Vini tanto gosta. Sim, utilizando esse aí. Normalmente com esse, você vai ver. Até com o preto, né? Você vê com o All Ladder desse padrão. No Golfo. Por que eu falo isso? Esse aqui, ele é um modelo tardio, gente. Ele é de 1984. Esse daí, você vê ele no Jarhead. Você vai ver alguns usando. O próprio Jay Gyllenhaal, ele usa um desse junto do Tragedy. Eles reclamam bastante pra quem ganhava esse aqui. Então, os caras brigavam entre eles por causa disso daqui. Cara, você tá no meio da merda, velho. Tudo vira motivo. Desde um cigarro a um par de botas. Esse aqui, ele vai ficar bastante presente nas Forças Especiais. Você vai ver eles usando muito durante os anos 90 até os 2000. Com a chegada das botas do deserto, você vai desaparecendo. Mas é um assunto pra outro vídeo, tá? Eu vou seguir com os coturnos que foram produzidos em alta escala pro Exército, tá? E não posso nunca esquecer o Django Butch, principalmente com o Solado Panamá. Que substituiu com o Solado Vigam. Tem até o Vzinho. Uma sola muito boa. Embora ela fique com bastante lama e dificulta a caminhada, ficando mais pesada. O do Golfo você não pôs aí? Do Golfo Desértico? Não, não. O Django mesmo. O Django do Golfo, cara, tem esse... A gente tem que... Segura aí. Eu vou pegar porque... Ele tem uma particularidade. Pessoal, com um adendo da minha ansiedade e emoção que eu tô suando aqui de falar pra vocês. Não é de vergonha, não é isso porque eu acho que tá calor mesmo. É, não é agitação. É... De falar nesse vídeo. Uma das particularidades de botas, Django Butch... Ah, inclusive Django Butch normalmente recebem pessoas que vão pra combate, tá? Se não, normalmente você recebe o All Leather, ele em base. Pessoas que estão anexadas na 25ª no Havaí recebem ele porque é um clima tropical. Ou curso do Panamá. Ele não tem essa costura como o do Vietnã tem. Vou comparar, tá? Todos os padrões de Django do Vietnã tem essa costura traseira, tá? Caso você tenha um, pra saber diferenciar principalmente pela data, mas ela paga porque é um carimbo. Caso não tenha a data... Você vai conseguir encontrar por essa costura, tá? Ele tem, normalmente, ele tem um número menor de ilhoses, tá? É, no... Cadarço, né? E o do Vietnã tem mais. Tem coturnos do Golf que serve com 7, os do Vietnã sempre tem 9. Agora eu vou falar... Ele muda na altura ou é só o espaçamento entre os ilhoses que é menor? O espaçamento. É, ele normalmente tem 6 polegadas, essa bota, tá? Se for um tamanho muito menor, tipo um 7, um 6, com certeza. É, porque a pessoa tem uma altura menor. É, proporção, né? Agora, pessoal, não tô estendendo muito. Ah, a escultura da maninha era força aérea. Porque são botas que, na época, também, era de uso extensivo, tá? O mesmo fardamento. Todo mundo usava verde, todo mundo usava o Poplin, o Jungle, na Guerra do Vietnã. Então, o Woodland, todos os corpos armados usaram. Até o Golf, né? Até o Golfo, todo mundo tinha. É, a partir do Iraque que começou a distinção. Exato, em 2002, começa a distinção com os marines. Eles foram os pioneiros com o Marpat, tá? Derivado do Cadipat. Mas esse é um assunto pra outro momento. Esse aqui é o All-Ladder. Você vai ver todo o Grunt, todo o Airman, Sailor, usando um desse, tá? Ele é a versão atualizada desse All-Ladder DMS, tá? Ele tem as características dos Fast Laces. Também não tem dreno. A sola deriva da Vó Panamá. Acidência. É bem mais agressivo. Que oferece bem mais gripe em terreno acidentado ou com lama, né? E o legal do All-Ladder, pra um uso de base, assim, ele é... Se você manter isso aqui engraxado, bem cuidado, ele é praticamente permeável. Dispensando... Na época não tinha também o Gore-Tex. Eu acho que o mais antigo que eu já vi é em 1979, tá? Mas esse, no caso, que eu estou na mão, ele é de 1997. O exército para de contribuir com esse tipo de coturno em 2006. Mata, não pode usar mais. Eles entram com o UCP, o Army Committee Uniform, que é o ACU, no caso. Então muda do calçado até o uniforme, armamento. Foi a reforma armamentista do exército americano saindo da Guerra Fria. Claro que o Jungle não podia ficar pra trás, em função da necessidade de climas mais quentes, úmidos, né? De encharcos. O clássico Jungle, ele passa a ser preto. E eu tenho esse modelo aqui, que é de... É... É... 90... Vamos ver, vamos ver. Ele é por dentro, gente, aqui, ó. A etiqueta dele. Esse, no caso, ele é de 1991. É... Embora você ainda vê no Golfo, foi depois o verde. A logística sempre demora, tá? Pra você mudar as coisas. Assim não é tão fácil. Principalmente se tratando de um exército de tamanho... De tamanho a grandeza, como o exército americano, pessoal. Então esse aqui ele vai pendurar os anos 2000 todos. O meu amigo teve a oportunidade de usar todos esses modelos, tá? Ele ficava em Fort Bragg. Ele teve bastante experiência com os pretos, principalmente por ser paraquedista. E... Então é uma raça nobre no exército. A americana, em todo lugar do mundo, é considerada uma força de elite. Eles recebem esses conteúdos. Ele teve uma outra versão consolada diferente, né? Ele teve a última. Eu não tenho aqui. Foi bem tardia. Só que o exército recebeu muito pouco, porque já tava aquela transição do deserto. Ele é o... Exatamente o mesmo cabedal. Ele tem um reforço aqui. Uma pena eu não ter, gente. Eu ia citar sobre ele. Já tivemos aí, é. É, eu comprei pra mim e ficou grande pra mim. Ele tem um acolchoamento aqui, que é presente nos de deserto. E o solado dele é o Sierra. Que aparece, acho que, no quarto padrão de... E ficou muito... Tá até hoje o Sierra, tá? Ele só muda um pouquinho. É, eles usam muito como contorno policial essa versão do Jungle com esse solado. Exato, exato. Então, eu trouxe exatamente um aqui pra quebrar o galho. Ele não é um Jungle. Esse aqui é um contorno regular da marinha, do NWU, que é o Navy Work Uniform. Que é o único corpo armado hoje do exército das armadas americanas que usa ainda o contorno preto, tá? Esse aqui, pessoal. Ele é um Belleville. Se não me engano, é um 900. É o 390, tá? Ele não é still true. Ele tem um engenheiro que recebe, que trabalha com logística. Esse é um contorno de trabalho. Segue o padrão. Coro duplo na frente, coro duplo atrás. Esse solado já tem poliuretano. Você vê que não é uma bota tão antiga. Ela tem aquelas 3 solas, como a gente vai ver no de deserto. Eu vou deixar pra explicar melhor. Como os contornos pretos, a maior parte é sola direta. E aqui, ó. Solado Sierra. Que legal. Esse é o Sierra. Ele é bem presente no de deserto. Bem comum da gente ver. E as armadas americanas enterram o contorno preto, tá? Já em 2000, quando... Tem um Gore-Tex, né? Tem um Gore-Tex. É que eu peguei os de maior escala, né? O Gore-Tex, eles usam muito pouco. Embora a gente não entenda, né? Porque é uma bota impermeável. Porque não vou usar, né? Lá eles não usam muito por causa do peso dele, tá? E flexibilidade. Ele é bem duro. Normalmente, o contorno Gore-Tex, antigamente, ele só era dado pras tropas do norte dos Estados Unidos. Nova York, a região de Ontário, que é Canadá. Eles recebem aquelas máscaras de frio extremo também. Que é uma particularidade dessas divisões, né? Aqui em Serra Mesa, né? Eu vou dar uma corrida ali e vou pegar esse. Só porque não dá pra passar em volta. Pra atacar de... Matar de vez o preto? É verdade. Eu acho que tinha mais um. Tem dois modelos. Não, e tem aquele... Não, e tem aquele... Aquele All Weather. All Weather. Vai, mano. Eu não queria falar desses. Especial de baixa temperatura lá. O baixa temperatura lá. Tem aqui em cima. Tem aqui em cima. Tá longo já. Bora ver o seu guarda. Você parou o vídeo. Você parou o vídeo? Ah, tirei a gandola também. Tirei a gandola também, porque eu estou suave. É, mostrando esse aqui. Espera aí. Continuando aqui. Continuando aqui. Eu acho que ficou muito grande. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Mas quando você vai andar muito tempo com ele, velho, ainda mais em Ed. Tch, tch, tch. É melhor ter um All Weather engraxado. Ele também é todo couro. Ele tem a forração. Continua assim? Então vai. Vamos lá. Aqui a gente... A gente dá uma improvisa, mas é conforme... Informação vero mesmo, tá? É dia disso. E ainda mais eu que gosto de botas. É, vocês viram que eu não estou falando nada. Eu só estou formando perguntas que seriam perguntas normais de alguém que quer obter informação. Exatamente porque o Magno é especialista e o meu conhecimento beira o leigo, vamos dizer assim. Então, estou até aprendendo aqui hoje. São versões que são muito pouco usadas, né? Esse aqui, como eu disse, ele ficava restrito ao pessoal que enfrenta frio extremo, que é presente mais na parte norte dos Estados Unidos. Então, para você carregar... Ele é pesado, cara. Esse aqui é um coturno tamanho 41, eu acredito que ele deve pesar 1,200 por aí, tá? Eu que calço 43 e 1 Summer, meu coturno não pesa uns 900, quase 1 quilo, tá? Então esse para 1,200, mano, é fodinha de você ficar andando com isso aqui. Fundando na nave. Mas é trabalho. O militar está apto para fazer isso. Ele vai acostumar. Ele é todo em couro, tem o revestimento de Gore-Tex, ele aparece nessa fase, né? E o baixa temperatura dele. Ele ainda tem mais um meião. Ele tem mais um meião que você consegue vestir. Ninguém usa esse meião porque, meu, prensa teu pé. Americano tem mania de fazer isso, é mais se você colocar jornal. É excesso. É excesso. Brasília Gambiarra. Brasília Gambiarra, é. A gente ensinou para os americanos para a décima de montanha na Itália. Excelente papel. Excelente papel do Brasil. Mas, voltando aqui, esse também é um Gore-Tex. Ele já é tardio. Estamos falando aqui de... Nossa, não tem data esse viadinho aqui? Deve ter. Não? 97. Achei esse pelo. 97. Ó, como ele já deu uma carona para os de deserto. Já é o mesmo formato do Gore-Tex do Iraque. Não era Sierra ainda, tá? Ele deu esse corpo. Esse ele também fica estrito ao norte. Ele é bem mais leve. Embora esse aqui é um tamanho 6. Ele dá um 38. 6,5. Só que você vai ver a maior parte deles sendo entregues para a Marinha ou para a Guarda Costeira Americana, que usam preto até hoje. Então, esses estoques aqui... Uma pena não encontrar o tamanho desse. É uma bota bem bacana. Se eu tivesse grade de alguns modelos pretos, eu imagino que eu ia vender toda semana um modelo desse. Como saíram de uso? Fica aquela quebra? Surplus é isso mesmo? É parte de um ciclo? É. A partir dos anos 90, praticamente todos os conflitos de grande dimensão são conflitos de deserto. Então, e esses materiais, apesar de não serem tão bons para camuflagem na selva, eram destinados para conflitos de selva. Então, a partir do Golfo, é só deserto, deserto, deserto. Foi migrando para a areia e, posteriormente, para o coiote. A Nath, que ela é responsável para todo o estudo de equipamentos, de armas, a cueca que eu sou da 12, no caso. A Nath, que ela tinha projetos nos anos 60, já de botas feitas de suede, seria a camurça. Na época não foi aprovado. Exato, ele não tem brilho. Isso é uma grande vantagem, não ter o brilho. E uma vantagem, eu já vou te falar, porque o Contorno Preto foi aposentado pelas armadas americanas. Primeiro, é o brilho. É legal que isso serve para destramento do cara, conduta, limpeza, sempre. Embora que o deserto, quando suja, dá um trambo para limpar, que eu acho que era melhor para ter ficado com o preto. E na visão térmica, isso aqui brilha que nem um vagalume, além da camuflagem, dele estragar. E também, no contraste com o solo, é muito melhor um contorno coiote ou marrom do que um preto. Exatamente, exato. Só se for no Paraná, que a terra é preta, é organossolo, mas organossolo é restrito. Então... É isso aí? É isso aí? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que nunca ninguém fez. Não quero ser o primeiro, não tenho porquê, é porque eu gosto mesmo das botas pretas. Elas estão caindo em esquecimento, né? Por outro lado, está sendo nostálgico para a galera que joga Airsoft, historiadores. A procura aumenta, a procura tem crescida. A procura aumenta, nos Estados Unidos não tem muito mais opções, principalmente da família de jungles, tá? Tivemos vários, tivemos uma grade muito boa do lote antigo. Nunca mais vimos. Comprada, coisa de oito anos e vai, vende, vende, vende. Só tem tamanho o Sasquatch agora. Sasquatch, tipo... 13, 14. Esse aqui que é um 14, essa narrow, velho, esse aqui, meu, o cara tem que ser um Sasquatch e ter um pé de salsicha, pra você ter ideia. Então vai ficar no restrito, é uma pena, mas é excelente pra compor um cenário. Então, pessoal, hoje eu vou ficando com essa minha contribuição pra vocês. Eu tenho grande prazer de falar disso, porque conhecimento não adianta nada você ter pra não compartilhar, guardar pra si mesmo. É verdade. Então, se você tem alguma informação adicional que a gente colocou aqui, faz um comentário, faz uma postagem aí pra gente, ou se você tem uma dúvida em relação ao que foi falado, também. Se você tem um coturno teu com dúvida lá, posta uma foto, a gente vai ter o maior prazer em orientar ou esclarecer qualquer dúvida. Gostaria de agradecer também aí aos nossos parceiros, principalmente ao Robinson Farinazo, do Canal Horte da Guerra, que tem feito uma divulgação bastante extensa aqui do nosso trabalho. Queria agradecer também o grande amigo, mestre colecionador, Rafael Cenise. Passou o dia aqui com a gente, tinha um compromisso. Não, nem pra aparecer no vídeo, né? É, eu ia chamar ele pra aparecer, ele teve um compromisso, teve que sair, e eu ia pegar ele no pulo e já falar de um projeto que ele tem. Então, ele é um colecionador mestre, ele é um cara que a gente consulta quando a gente tem dúvida, e ele tá em via de criar o canal dele, e que com todo prazer e empenho a gente vai fazer a divulgação pra que chegue a todo mundo também, o conteúdo dele é ótimo. Por fim, eu muitas vezes tô vendo um vídeo no YouTube, tô gostando pra caramba e tão envolvido, eu acabo esquecendo de dar um like. Então, eu vou pedir aí pra você deixar um like se você gostou desse vídeo. e também consulta aqui, ó, no canto direito, nossos parceiros ali, tem uma lista aí dos canais relacionados, vai lá, assiste lá o canal desses amigos nossos também, tá bom? Obrigado a vocês que acompanharam aí, um grande abraço. Obrigado, valeu.